Quais são alguns dos gigantes mais famosos da história? Goiás News, Notícias, sem mais delongas, Roberto Adlow, 1918 a 1940, com 2,72 metros, este homem também era conhecido como o gigante de Alton e o gigante de Linóis. De acordo com Guinness Book of Oral Records, ele é a pessoa mais alta da história. Dom Coelher, 1925 a 1981, este homem americano sofria de acromegalia e gigantismo e tinha quase 2,5 metros de altura. A irmã gêmea de Coelher era 74 centímetros mais baixa do que ele, uma diferença que era um recorde mundial. Richard Kiel, 1939 a 2014, você provavelmente o conhecerá como já os dos filmes de James Bond Espião que memava, 1977, e Mouham Hacker, 1979. Kiel, que tinha incríveis 2,18 e teve uma carreira de sucesso no cinema e na TV. André, o gigante, 1946 a 1993, nascido André René Roussimouf na França, ele teve uma carreira de sucesso como lutador. Com 2,24 metros, ele também apareceu em vários filmes, incluindo com Arnold Barzenegger em Conan, O Destruidor, 1984. Baal Shizun, 1951, também conhecido como Shishun, este pastor mongol é uma das maiores pessoas vivas do mundo, com 2,36 metros de altura. Sultan Kozen, 1982, o sultão Kozen, da Turquia, e atualmente a pessoa viva mais alta do mundo, com 2,51 metros de altura. Yao Ming, 1980, você provavelmente conhece ele por aquele famoso meme que foi criado no começo da década passada. Ele é um ex-jogador de basquete da NBA, e tem 2,29 metros de altura. Reinscrevam-se no canal para receber nossos vídeos. Deixe seu like, compartilhe com amigos, ative as notificações. Até a próxima.